salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo hoje vamos fazer o top speed da fan 600 r e aí neguinho você vai dar bala? vou! é nóis na pegada vai deitado no bagulho não é tudo que tem para dar essa moto aqui hoje então rapaziada assiste um vídeo aí rapaziada antes de começar esse vídeo aqui vamos ver o que o japonês está aprontando ali vem comigo e japonês está aprontando aí e aí beleza não fazendo um investimento aqui fazendo investimento rapaz como que esse negócio também quero fazer bicho mostrar pra você é que o aplicativo da binomo conhece conheço já e falar já não então aqui a gente faz investimento aí e vou mostrar pra você aqui como funciona lembrando antes eu preciso te falar que a binomo ela tem suporte 24 horas você pode investir aí sete dias por semana 24 horas por dia a binomo ela tem campeonatos semanais na plataforma você pode estar fazendo investimento aí de madrugada horário que sobrar um tempo assim que dá pra você fazer pra mim eu tenho tempo só depois da meia-noite eu posso então depois da meia-noite entrar aí pra fazer um investimento pode qualquer horário porque o bem ele está sofrendo isso aqui é um ativo né um bem certo ele está sofrendo variações 24 horas por dia valoriza e desvaloriza isso aí você vai fazer a sua análise aqui você vai investir de acordo com a valorização ou desvalorização desse ativo entendi então faz para o evento que eu quero ver como que é primeiro vou te mostrar aqui como funciona aqui olha o valor é do investimento vendo a gente pode escolher vários valores aqui ó no caso aqui eu vou colocar 200 investir 200 aqui é o tempo também no tempo aqui eu vou deixar aqui ó as 14 e 2 é agora que eu tô na conta demo tá vendo agora que a gente vai mudar para nossa conta real a gente vai clicar aqui e vai mudar aqui a pra conta real entendi aqui a nossa conta real agora eu vou fazer o investimento aqui segundo a tendência do do gráfico você analisando esse gráfico que já para trás aqui você vai fazer uma análise agora eu vou fazer a análise aqui a gente vai ver de acordo com a tendência aqui análise que eu fiz a tendência que valorize então vou colocar para cima entendi então esse gráfico não pode nesse tempo que você colocou aí descer ele só não pode desvalorizar ele tem que sempre tá tá valorizando aí até o fim do período aqui que eu estipulei né que as 16 e 2 mas aí eu posso sair investindo assim nas loucuras assim ou não como que é não não você tem que tomar cuidado porque todo investimento requer análise requer risco a entende é a plataforma aqui apenas para maior de 18 a soma hora de 18 anos isso entendeu E aí o que é 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 aí ó deu certo tá vendo ó a hora investida aqui já tá na conta 366 e agora para quanto que foi sua conta então aí eu fui para 1800 1806 e agora para mim tirar esse dinheiro aí dá para tirar esse dinheiro aí dá caso você tiver precisando sacar o dinheiro é fácil só você vir aqui ó você vai clicar aqui ó em saldo tá vendo aí em saldo tem a opção aqui ó já tem o saldo aqui ó a gente pode clicar aqui em sacar aí tem o ponto de sacar já isso aí você já consegue fazer o saque aí antes de sair investindo assim tem um link na descrição um especial que tem mil dólares de bônus para vocês treinarem na conta dentro tem aqui ó link na descrição totalmente gratuito pode ir lá fazer análise gráfica fazer análise gráfica treinar na conta demo para depois está começando a investir aí é um dinheiro real ah então eu vou baixar o meu já já vou dar uma treinada já em treina você começando a ficar bom aí já analisando que tá dando certo que você tá craque já então beleza rapaziada vamos lá para o vídeo e aí neguinho você tá na coragem na crueldade na maldade daí nós temos habilidade na estabilidade rapaz até tomou um suco ali agora ó a moto até passou por uma revisão para ver quanto a gente trocou a coroa você lembra que no último vídeo que a gente fez lá contra a ninja coroa tava meio que parece que tava abalangando tá tava assim o tava o rolamento lá de dentro estourado a tava mesmo a roda tava solta o louco é nada tava não sei que já aconteceu que a rotação a bruxa da roda é e aquela coroa era uma coroa de twister era bem menor que da hort 37 37 a coroa da hort original 43 dentes a gente colocou de estrada coroa de estrada que tá 41 41 41 então quer dizer vai dar bom melhor a moto tá uma faca a moto tá o pelo agora agora eu vou te colocar aqui fiz um borrachão para aqui mano botar o pelo nosso da hora não tem a ver com a ver mesmo aqui né deu para ver o borrachão é que o penário ficou eu fiz o borrachão ali ó bagulho mano eu só soltei a embreagem fio bagulho caraca burnout burnout dá uma ligada dá uma ligada pra você ver até o giro do motor mudou o louco o giro do motor mudou rapaziada você não sabotou não jogou metanol aqui não né a botar um míssel eu quero ver ela enroscar o cabo a 289 por hora colocar no e não pegou o bagulho é tá ligado liga mais ligeiro agora nossa mas você apontou aqui é trocou a coroa a coroa a coroa foi o pilhão é rapaziada daqui a fã ó ó o seguinte eu vou com a sua moto que a mt do lado e se vai e se vai acompanhar no meio cabo eu só quero ver se a mt não der conta de acompanhar vai ver se dá porque você não vai acelerar ó peraí você não vai acelerando como se fosse um pega caralho você vai acelerando põe a cesta aí você acelera sentadinho não já eu já tava empolgado aqui fio eu já ia se fosse tirando um pega mas se caso não der tem a xr ali pra acompanhar a s1000 aqui o carro está dando uns tratos pra mim nela ali ó e tem essa outra s1000 aqui mas por causa de escapamento está sem escapamento e r1 também está sem escapamento é uma fábrica de escapamento agora é uma fábrica de escapamento agora é igual lá que passou do lado faz um ah tem uma hornet ali não aguenta 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 nem mt07 como tu vai aguentar né não aguenta não entimo fi várias várias então bora então bora pra pista rapaziada o neguinho tá sol fi cê é louco ou não não vamos assim mesmo não tem essa de chuva não comigo não tem essa só eu ia na chuva mesmo rapaziada mas montou nas motos mano começou a chuva da miséria olha aí o neguinho para aí o neguinho quer ir na chuva não vamos na chuva rapaz vamos na chuva certeza não é chuva mesmo que se dane o negócio é fazer o top speed eu tô louco mano mano vai se manhã inteiro fi coloca a capa fi ó presta atenção comigo ó nós fazemos tudo aqui vai dar um top speed nós sabe que isso aqui que não vai fazer é um negócio de louco é um negócio arriscado não é se choveu mano alguma coisa de errado não vai dar certo não eu acho melhor abortar alguma coisa de errado não está certo na cara eu prefiro eu prefiro ai eu quero abortar o que você vai acelerar essa moto na chuva mano você tem coragem de dar uns 250 por lá na chuva com essa moto ou sabe qual que é o bem ó mano é os pingos mano vai aparecer pedra mano você é louco mano os pingos parecem pedra deixa quieto esse bagulho aí vamos fazer eu tenho um plano melhor pra não ficar um vídeo meio que falar que nós arregou vamos passar no dinamão vamos vamos na real descobre qual que a balaria tem hein não tem nenhum vídeo dela no dinamômetro não não tem nenhuma só falta o top speed no dinamômetro mano é o top speed é isso mesmo então demorou então vamos pro dinamômetro não vamos partir pro dinamômetro então não é boa ideia é boa ideia é boa ideia rapaziada então nós vai passar no dinamômetro mano porque essa chuva não vai parar mais hoje e até secar isso daqui mano ó filma filma aí ó filma aí o bagulho ó o glaceiro mano toma no banho tio é rapaziada mano essa água deve estar moiada rique choveu assim rapaziada porque não é pra ir pra pista mano não é isso daqui é um aviso que é pra nós colocar uma moto dinamômetro se for pra dar alguma coisa ruim dá lá no dinamômetro beleza bora pro dinamômetro fechou rapaziada o neguinho já tá aqui na motoca e aí neguinho firmeza parceiro agora eu vi que você é madeira mesmo você queria acelerar na chuva a moto você é doido mesmo ele já tirou o ralo na chuva quanto mais acelerar uma coisa mas é ralo esse aqui olha que é a moto rapaziada é uma 125 com motor de hort é um frankstein esse cara é doido mesmo ele ia acelerar o que dava né né ué vai lá dá 200 por hora não então vai vamos dar uma puxadinha pra nós ver primeiro cavalaria né e lembrando que o valor que mostra ali rapaziada de gps tá não é valor de painel então liga aí o trem mete o pau quanto será que é uma horn de porte de gps? 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 ah uns 220 uns 220 é por aí não dá 230 não tá doido? gps não dá nunca ela dá 240 de painel ela corta 240 de painel ixi vai pôr aí uns 218, 216 se der partiu vai dar mais pra você ficar livre vou pegar um ventilador pra colocar aqui você acha que é bom mano? não 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 dá só umas duas puxadas mano não 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 vai judiar da moto não vai dar duas puxadinhas só e pau é isso mesmo deixa eu ligar aqui é limite de 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 ligar os austores ó os austores os austores vai entrar vamos puxar a água não não só ventre então pau dá uma passada aí pra nós ver tá brava pia mó? tá brava? sim brinca vai dar uma puxada de terceira rapaziada só pra dar e ver o... só pra dar e ver a cavalaria dela 170 KD terceira mano rapaz do céu e aí japonês? deu bom o negócio ou não? deu bom não deu bom não? mostra pra nós então pra ver chega aqui chega aqui tem coisa errada nessa moto aí mano eu senti que a moto tá estranha tá? mostra pra nós aí o grafim era cara aqui tá estranho aí aqui ó que grafim feio da porra mano? isso é louco mano tá dando algum BO essa moto nossa mano que horrível mano não pode não pode ficar reta aqui mostra aí o gráfico mano mano nossa essa moto ó tem que continuar ganhando então e quanto cavalo deu? sei lá aqui já mostra aí mano mostra aqui então esse foi o pico máximo aqui e aqui 50 a moto tinha que continuar desenvolvendo ela não continuou desenvolvendo mostra aí mostra aí mostra aí mostra aí japonês tá errado seu mas eu quero que você mostra pra galera ver mano vai tá com vergonha de mostrar o negócio? vai dar 50 mas daí toma o pau pra ninja toma puta que pariu a ninja tem 60 né 50 50 nossa 51 cavalos mano 52 51 cavalos alguma coisa ali ó nossa 51 cavalos neguinho pelo amor deus mano tô observando essa moto ela tem potência de baixo depois ela estabiliza e só vai mano ó lembrando a moto não tem sonda nenhuma a moto tá só no mano essa moto alguma coisa errada ela parece ser mais brava com a Hort porque ela é bem mais leve com a Hort mas é rapaz neguinho do céu desanimou neguinho você é louco mas eu diria que pra andar tá daora a moto hein mano não é a moto anda daora mas a Hort tá sei lá uns 50 cavalos é pra andar é forte né é é carai mano a moto deu 51 cavalos você é louco mano mas tem nossa mano esse gráfico não é assim a moto tem que continuar rendendo é não 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 pelo gráfico a linda já viu e a moto e a passada foi boa mano foi lisinha mano a passada foi assim é aqui infelizmente não vai dar pra dar o top speed porque não é muito perigoso essa moto vai quebrar tem outra coisa que eu ia falar vai ter que levar o urgente pro Paulinho ver qual que é o problema dessa moto aqui é né ver qual é o problema desse motor né mano se é bico se é vela primeiro passo é colocar todos os sensores na moto aham olha que gráfico feio mano que eu ave maria eu fiquei impressionado com isso aqui mano eu não esperava sério mesmo eu não esperava mais porque ó porque eu esperava mais porque na pista na rodovia a moto é gostosa de andar é né mano não era cara a moto desenvolve vai e tal mas quando você ver pô a moto deu 170 praticamente de gps de terceira é de terceira mas a moto mano vamos fazer um tiratei mano vamos mas ta com a Hort aí vou lá buscar busca ela lá pra nós passar aqui pra nós ver a cavalaria de uma Hort original vamos lá então é isso ai vai lá buscar uma Hort pra nós ver a cavalaria original na que a volta ai rapaziada agora o tirateima tamo aqui com uma Hort toda original nada é a fan pintei de preto bicho ah é a fan você pintou de preto? entendi escapamento original a moto toda original vamos ver quantos cavalarias tem uma moto dessa se der 50 cavalos quer dizer que a nossa ta certa é isso não é nada rapaziada nossa moto é um B.O. vamos mostrar pra vocês o gráfico que vai dar essa moto e a cavalaria que realmente era pra ter aquele motor aquele motor era pra ter mais quanto que tem escape então mas aqui tem caixa de filtro tem sensor tem tudo né aquela lá ta tudo pela metade então risca fogo risca fogo apertou cadê o barulho? não faz barulho? vai vamo pau pau isso ai rapaziada passa de terceira igual né opa é passa de terceira não é passa de terceira lá tá alongada a moto lá né é da pra saber é vamos saber ó aquela moto cortou 1.68 acho que foi ali não 170 né quase puxa no gráfico depois vai puxa no gráfico vamos ver a diferença o tanto que essa vai dar em terceira puxa em terceira vai eu acusquei a 400km eu acusquei a 400km ja vai Essa moto vira 14 mil É isso mesmo? É Acho que é E aí, neguinho Nossa moto tá boa Ou tá ruim mesmo? Essa aqui também não tá 100% Não tá 100% não, né? Essa moto tá meio estranha Parece que a bruxa das Hortes tá surta Nossa, olha aí, rapaziada Mas ela tremeu aqui no corte Mas ela veio o que aí? Uns 80 cavalos, né? Aqui, ó Aqui é o pico mais liso Mais liso 78 cavalos Nossa moto tá ruim pra caralho Mas essa moto também tá ruim Porque a gente passou uma Hortes esses tempos aqui, você lembra? Deu 92 cavalos, não foi? Foi Hortes ou foi C... Ah, mas é o mesmo motor É CBR 600, é o mesmo motor Inclusive eu tenho o gráfico dela salvo aqui Agora faz a comparação do gráfico da Hortes Nossa, a Fã 600 e essa Hortes aí Vamos ver, rapaziada Ah, demorou Aí, ó Então, rapaziada, vamos analisar os dois gráficos, ó Esse gráfico vermelho é o da Hortes que tá aqui agora E esse daqui é o da nossa Fã Olha como que ela tá perdendo Pode ver que de baixo ela vem mais braba, ó Ela vem mais braba porque... Tá só no bico Tá só no bico e também acho que a roda é mais leve, né? A pneu é mais fino Então dá um pouco de tração ou nada a ver Nada a ver, né? Não, a cavalaria não altera, gente Não, não Tem mais torque Dá pra levar os torque depois, comparar os torque É, mas os torque tem que fazer uns cálculos malucos aí pra saber Só o gráfico, só o gráfico do torque, né? Então, rapaziada, ó Pode ver que a nossa Fã saiu bem Só que aqui no meio ela tá morrendo No pico de ela subir ela tá morrendo, ó Não sei se é porque tá só no bico Tá sem filtro, sem nada Mano, alguma coisa de errado não tá certo E a gente viu que... Mas olha aqui Na hora que acertar, neguinho Nossa, mano Vai se apecar, Hort Vai se apecar, fi Não vai ter pra ninguém essa moto Vai, vai Mas tem que levar no Paulinho urgente, mano Vai, então, tem que levar Vai no Paulinho urgente Já dá pra levar muito Olha aqui Já veio o gráfico, então, da torque pra nós ver? Ah, beleza Pô o gráfico de torque pra nós ver Rapaziada Você viu que a moto, ela murchou de alta ali a Fã, mano? Não sei o que que tem, mano Ó O vermelho é o da Hort, né? E esse daqui é o da Fã? Nossa, olha aqui o gráfico do torque, mano Por isso, ó Cê é louco, é muito mais brabo, muito mais brabo Não, não, explica aí Ali, ali tá mostrando o que nós sente na rodovia Por isso, rapaziada A gente nunca acelerou ela de alta mesmo De 200 por hora Por isso que a gente sente que ela é mais braba que uma Hort Mas olha aqui Realmente ela tá mais braba que uma Hort, ó Olha aqui Só que o meio pra cá, ó Aqui nesse ponto, ó O motor para de render, mano A moto tá parando Alguma coisa de errado não tá certo Tá vendo, ó Aí ela cai tudo Pico de torque Cai gráfico Cai tudo, mano Então, mano Mano Na hora que a moto fica boa Neguinho do céu Não, vai vindo Da onde cresce lá Só vai crescer Não vai cair, não É isso, né Então é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje A gente comparou aí A Fã 600 com uma Hort original Essa Hort também não tá Não tá 100% Alguma coisa de errado também não tá certa aqui Não tá certo Essas Hort também tá com Essas Hort também tá com a bruxa A bruxa da Hort tá solta hoje Então, é isso aí Então esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Até E aí E aí E aí E aí E aí E aí